Todo mundo vibra quando ouve a frase, vai começar de novo a festa do interior. A Melhor de Rondônia tá chegando, 37ª Expo Gipa, de 9 a 17 de julho. Olha, atenção você que assiste aí a tela do Shop TV. Eles estão parcelando no escritório da associação que fica aqui mesmo, dentro do parque da Associação Rural, o passaporte em até 6 vezes em todos os cartões. Ninguém vai ficar de fora, a Melhor de Rondônia irá trazer 5 shows. No dia 9, tem o mais amado do Brasil, Amado Batista. No dia 10, uma tarde de diversão para as crianças com a Turma da Galinha Pintadinha. No dia 13, Antony e Gabriel. No dia 15, João Neto e Frederico. No dia 16, Bruni e Barreto. E mais 5 shows de prêmios. Esses carrões que você tá vendo aí na tela pode ser seu. Atenção, hein? Sorteio do Palio, HB20, Picanto, Gol e uma caminhonete S10 novíssimas. Ponto de venda pra você. Ponto e Central Ar. Participe você também dessa maravilhosa festa. A Melhor de Rondônia tá chegando com muitos shows e muitos prêmios.